Se inscreva no canal e ative multidão na dedicada pelaょ A hora do sol na cabra, a hora do Paraca Com a feliz prumecuna, jamais se cega A tarde para cantar e praia O sotaiena nos ama, ao quiera nos usa A tarde no se apaña, maretia, ayol Pero a tarde também tem tristeza, ora um dia até chega a su fim Da maneira ou parte de nós, da maretia, ayol Mas não pode viver Pero a tarde também tem tristeza, ora um dia até chega a su fim Da maneira ou parte de nós, da maretia, ayol Mas não pode viver A tarde A tarde para cantar e praia O sotaiena nos ama, ao quiera nos usa O sotaiena nos ama, ao quiera nos usa O sotaiena nos ama, ao quiera nos ama, ao quiera nos ama Obrigado. Jaclyn van Heden, Robert, Erik OUGE! Creme de la Creme van de muziek. Twee belletjes, zijn in een ademlood. We helpen je gelijk mee. Wat moeten we dan zeggen? Is dat genoeg? Een heel raar gevoel wat ik heb. Mas, uma coisa que eu quero dizer é obrigado, co-world, obrigado. Marc, você sabe o que isso significa? Não? Eu posso dizer isso? Co-selho, co-selho. Quando você faz bem, você faz bem. Então é a paz do Senhor. E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te esquecer de agradecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para o filme. Para o filme. Obrigado por seu filme. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A girl with colliders go by Cellophane flowers of yellow and green Towering over your head Picture the girl with the sun in her eyes And she's gone Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Oh, follow her down to a bridge by a fountain Where rock and horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take you away